Música Olá galera, fã das punks, estamos aqui para mais um episódio do programa punk, do programa do canal do Sítio Punk. Em breve, nos próximos dias, o nosso canal será o canal Sítio Punk Oficial, onde todo esse conteúdo de mais de 90 vídeos vai ser transferido para esse novo canal. Hoje, literalmente, o touro foi para o brejo, inclusive sou do signo de touro, vou entrar nessa água para fazer a coleta ou a colheita dessa plantinha lá, uma macrófita aquática, mais um episódio do canal do Sítio Punk tratando de uma planta aquática, que a gente chama de macrófita aquática, uma planta macroscópica que ocorre dentro da água e tem essa expressão. Essa é uma planta muito mal conhecida, inclusive no meio biológico, ecológico, e muito menos conhecida ainda no meio gastronômico. Talvez a primeira, a principal publicação é o nosso livro, o livro Punk da Editora Plantaro, que traz à tona essa planta, inclusive com alguns nomes gastronômicos. Brócolis de água, couve d'água, como a gente prefere chamá-la, e ela é chamada mureré, ou uma variação de mureru, um aguapé. Ela tem até um nome chamado bere, bereque, que é um sobrenome, tem aí livro de ginecologia com bereque, tem concessionária, mas na Tailândia, no Laos, onde essa planta é inclusive cultivada comercialmente, ela é chamada inclusive de bereque. Outros nomes em outras línguas estão lá no livro Punk, se você ainda não tem, adquira já em plantaro.com.br. E aí, essa planta, gente, ocorre no Brasil praticamente todo, principalmente cultivada em pequenos lagos, em pondes, em terrários, em lagos, na parte de paisagismo, na parte de piscicultura. É uma planta que tem potencial também forrageiro, ou seja, é uma forrageira tropical não convencional para alimentação de cabras, de suíno, de galinha, de patos. Precisamos avaliar melhor para os coelhos, para os porquinhos da Índia. E para nós pode ser consumida a folha, o pecilo, que é o talo, ele é bastante esponjoso, porque ele tem um airenquima, aquele tecido respiratório, para permitir que essa planta ocorra dentro d'água. Ela poderia estar aqui nesse ambiente que eu estou também, gente. Aqui nós estamos debaixo dos buritizais, olha que vista linda. O buritizal já foi alvo de dois programas aqui do canal do Sítio Punk, onde apresentamos ele como frutífera, tratando dos frutos, e apresentamos ele como hortaliça, falando do palmito. Aliás, tem muitas palmeiras que têm o epíteto específico holerácea, como a Euterpe holeracea e como a Holstone holeracea. Então, palmito é hortaliça não convencional. Mas hoje, a nossa hortaliça não convencional é a couve d'água. É uma planta muito promissora, que em Java, por exemplo, na Tailândia, em alguns outros países do Sudeste Asiático e da Polinésia, ela é até manejada e cultivada até em sistema de irrigação. Então, aqui ela está totalmente como aquática, mas ela também poderia ser cultivada em um ambiente de terra firme, desde que irrigada e principalmente nos pântanos, nos brejos, nos baixios. E é o que a gente vai começar a fazer aqui no Sítio Punk. Então, agora, eu vou levantar aqui, né? Eu estou sentado em cima de uma árvore que caiu aqui no Sítio Punk. Olha aqui a decomposição, gente. Então, olha a diferença da matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, mesmo na beira d'água, permite produzir banana, que já foi alvo de vários programas aqui do canal do Sítio Punk. E na beira d'água, agora, então, eu vou tirar o microfone e vou entrar aqui onde a gente gravou, inclusive, o primeiro episódio do canal do Sítio Punk, que é a Vitória Regia. Tá bom? Vamos lá! E agora, gente, a gente vai entrar aqui no tanque, no lago, para fazer a coleta da couve d'água. Uma planta punk, uma punk, né, naturalmente, que tem um potencial para um ambiente alagadiço. É como eu falo, punk tem potencial para ambientes ensolarados, ambiente sombreado, solo arenoso, salino, semi-desértico, semi-árido, depende da espécie. Inclusive, esses ambientes aquáticos, você tem uma planta ideal para aquaponia, que é uma técnica muito interessante. Então, ao invés de você plantar alface, ou tentar plantar outras coisas em aquaponia, ou até hidroponia, que não é muito ecológico, nada de agroecológico, para dizer a verdade, essa aqui pode ser na hidroponia da natureza, que é num tanque de piscicultura, ou na aquaponia, ou num ambiente lamacento, né, como esse que eu estou aqui, que tem um potencial para cultivo desta punk, e de outras, como essa aqui, ó, que é o chapéu de couro da mesma família, que a gente vai falar em breve. Aliás, deixa eu falar o nome científico dela, né, o pessoal reclama, eu falo, falo, esqueço. Então, essa planta chama-se Liminocaris flava, da família Alismatacea, que é a mesma família do chapéu de couro, né, tão conhecido aí do mineirinho, do mate couro. Antigamente, ela era da família Liminocarisacea, agora, pelo sistema APG, o grupo de filogenia das angiospermas, 4, de 2016, ela está aí como Alismatacea, e provavelmente não vai sair desse grupo. Eu vou entrar agora aqui, ó, agora, vamos fazer a coleta. Olha aqui, então, olha que lindo, gente. Olha o tamanho dessa folha. Então, inclusive, ela está muito maior do que eu cito no livro Punk, porque o nível dessa barragem subiu. Então, a super brítula, o nosso canivete Punk aqui, ó, e aí eu vou começar a colher isso. Eu estou atolando, e aí eu posso colher ela bem lá de baixo, se eu quiser, porque o pecilo é comestível, então eu vou fazer um aproveitamento integral aqui, ó. Olha o tamanho desse maço de couve. Então, a couve d'água, depois eu vou mostrar os detalhes desse pecilo pra vocês. Aqui, olha aí, aqui, deixa eu ver, já está o fruto, ó. Já está o fruto, cheio de sementinha, e esses frutos a gente come também, né, inclusive já está começando a formar um amudinho aqui, muito interessante. Isso aqui a gente empana e frita, ou faz grelhado, faz potencial danado aí pra yakisoba. Então, essa planta, gente, ela se propaga por semente, esses frutos vão espocando, como diz o amazonense, ou seja, eles se abrem, e essas sementes, já estão formadinhas aqui, ó, formadinhas, elas vão se dispersando pela água, uma hidrocoria, dispersão pela água, e vão colonizando o ambiente. Aqui está a florzinha, ó, Flava, Flava, em latim, significa amarelo, né, Liminocaris Flava. Liminus, Liminologia, estudo do brejo, né, estudo da lama, desse substrato aí. Opa! Então, fazendo a coleta aqui, e, ela é uma planta fixa no substrato, gente, vou tentar localizá-la aqui, ó. Ela não, ó, é uma monocotiledônea, então tem raízes fasciculadas, ó, não tem rizoma, propriamente, às vezes ela vai se ramificando aí, por pequenos rizoma, ou estolão, essa aqui eu já vou jogar ali na borda, depois eu vou fazer o plantio dela, num lugar mais seco. Agora, gente, colheita feita, ó, tem sementes, que vão amadurecer, e a gente pode jogar por aí em outros corpos d'água, tem essas plantas aqui, que eu vou aproveitar para plantar no banhado, aqui no entorno do Baixil, e aí é ir para a cozinha do Sítio Punk, processar essa iguaria, tem uma colheita farta aqui, ela tem uma boa durabilidade, dá para guardar em saquinho na geladeira. Agora nós vamos para a cozinha, e vamos preparar aí umas duas, três receitas básicas, para você se inspirar, e incorporar mais essa hortaliça não convencional ao seu cardápio. Olá, galera, fã das punks, estamos aqui para mais um episódio do programa punk, do programa do canal do Sítio Punk. Em breve, nos próximos dias, o nosso canal será o canal Sítio Punk Oficial, onde todo esse conteúdo de mais de 90 vídeos vai ser transferido para esse novo canal. Hoje, literalmente, o touro foi para o brejo, né, eu sou, inclusive, sou do signo de touro, né, vou entrar nessa água para fazer a coleta ou a colheita dessa plantinha lá, uma macrófita aquática, né, mais um episódio do canal do Sítio Punk tratando de uma planta aquática, que a gente chama de macrófita aquática, uma planta macroscópica que ocorre dentro d'água e tem essa expressão. Essa é uma planta muito mal conhecida, inclusive, no meio biológico, ecológico, e muito menos conhecida ainda no meio gastronômico. Talvez a primeira, né, a principal publicação é o nosso livro, o livro Punk da editora Plantaro, que traz à tona essa planta, inclusive, com alguns nomes gastronômicos. Brócolis de água, couve d'água, como a gente prefere chamá-la, e ela é chamada mureré, ou uma variação de mureru, né, um aguapé, né, ela tem até um nome chamado bere, bereque, que é um sobrenome, né, tem aí livro de ginecologia com bereque, tem concessionária, mas na Tailândia, no Laos, onde essa planta é inclusive cultivada comercialmente, ela é chamada inclusive de bereque. Outros nomes em outras línguas estão lá no livro Punk, se você ainda não tem, adquira já em plantaro.com.br. E aí, essa planta, gente, ocorre no Brasil praticamente todo, principalmente cultivada em pequenos lagos, em pondes, em terrários, né, em lagos, na parte de paisagismo, na parte de piscicultura, é uma planta que tem potencial também forrageiro, ou seja, é uma forrageira tropical, não convencional para alimentação de cabras, de suíno, de galinha, de patos, precisamos avaliar melhor para os coelhos, para os porquinhos da Índia e para nós pode ser consumida a folha, o pecilo, que é o talo, ele é bastante esponjoso porque ele tem um airenquima, aquele tecido, né, respiratório, né, para permitir que essa planta ocorra dentro de água. Ela poderia estar aqui nesse ambiente que eu estou também, gente, aqui nós estamos debaixo dos buritizais, olha que vista linda, o buritizal já foi alvo de dois programas aqui do canal do Sítio Punk, onde apresentamos ele como frutífera, né, tratando dos frutos e apresentamos ele como hortaliça, falando do palmito, aliás, tem muitas palmeiras que tem o epíteto específico olerácea, como a Euterpe olerácea e como a Holstone olerácea, então palmito é hortaliça não convencional, mas hoje a nossa hortaliça não convencional é a couve d'água. É uma planta muito promissora que em Java, por exemplo, na Tailândia, em alguns outros países do sudeste asiático e na Polinésia, ela é até manejada e cultivada até em sistema de irrigação. Então, aqui ela está totalmente como aquática, mas ela também poderia ser cultivada num ambiente de terra firme, desde que irrigada e principalmente nos pântanos, nos brejos, nos baixios, e é o que a gente vai começar a fazer aqui no Sítio Punk. Então agora eu vou levantar aqui, eu estou sentado em cima de uma árvore que caiu aqui no Sítio Punk, olha aqui a decomposição, gente, então olha a diferença da matéria orgânica, então essa matéria orgânica, mesmo na beira d'água, permite produzir banana, que já foi alvo de vários programas aqui do canal do Sítio Punk, e na beira d'água, agora então eu vou tirar o microfone e vou entrar aqui onde a gente gravou inclusive o primeiro episódio do canal do Sítio Punk, que é a Vitória Régia, tá bom? Vamos lá! E agora, gente, a gente vai entrar aqui no tanque, no lago, para fazer a coleta da couve d'água, uma planta punk, uma punk, né, naturalmente, que tem um potencial para um ambiente alagadiço, é como eu falo, punk tem potencial para ambientes ensolarados, ambiente sombreado, solo arenoso, salino, semi-desértico, semi-árido, depende da espécie. Inclusive, esses ambientes aquáticos, você tem uma planta ideal para aquaponia, que é uma técnica muito interessante, então, ao invés de você plantar alface, ou tentar plantar outras coisas, em aquaponia, ou até hidroponia, que não é muito ecológico, nada de agroecológico, para dizer a verdade, essa aqui pode ser na hidroponia da natureza, que é num tanque de piscicultura, ou na aquaponia, ou num ambiente lamacento, como esse que eu estou aqui, que tem um potencial para cultivo desta punk, e de outras, como essa aqui, que é o chapéu de couro, da mesma família, que a gente vai falar em breve. Aliás, deixa eu falar o nome científico dela, o pessoal reclama, eu falo, falo, esqueço. Então, essa planta, chama-se Liminocaris flava, da família Alismatacea, que é a mesma família do chapéu de couro, tão conhecido aí do mineirinho, do mate couro. Antigamente, ela era da família Liminocaris tacea, agora, pelo sistema APG, o grupo de filogenia das angiospermas, 4 de 2016, ela está aí, como Alismatacea, e provavelmente não vai sair desse grupo. Eu vou entrar agora aqui, olha, agora, vamos fazer a coleta. Olha aqui, então, olha que lindo, gente. Olha o tamanho dessa folha. Então, inclusive, ela está muito maior do que eu cito no livro punk, porque o nível dessa barragem subiu. Então, a super brítula, o nosso canivete punk, aqui, e aí eu vou começar a colher isso. Estou atolando, e aí eu posso colher ela desde lá de baixo, se eu quiser, porque o pecilo é comestível, então eu vou fazer um aproveitamento integral aqui. Olha o tamanho desse maço de couve. Então, a couve d'água, depois eu vou mostrar os detalhes desses pecilos para vocês. Aqui, olha aí, aqui, deixa eu ver, já está o fruto, já está o fruto, cheio de sementinha, e esses frutos a gente come também, né? Inclusive, já está começando a formar uma mudinha aqui, muito interessante. Isso aqui a gente empana e frita, ou faz grelhado, faz potencial danado para a yakisoba. Então, essa planta, gente, ela se propaga por semente, esses frutos vão espocando, como diz o amazonense, ou seja, eles se abrem e essas sementes, já estão formadinhas aqui, formadinhas, elas vão se dispersando pela água, uma hidrocoria, dispersão pela água e vão colonizando o ambiente. Aqui está a florzinha, flava, flava em latim significa amarelo, liminocares, flava. Liminos, liminologia, estudo do brejo, estudo da lama, desse substrato aí. Opa! Então, fazendo a coleta aqui e ela é uma planta fixa no substrato, gente, vou tentar localizá-la aqui, ela não, ó, é uma monocotiledônia, então tem raízes fasciculadas, não tem rizoma propriamente, às vezes ela vai se ramificando aí por pequenos rizomas ou estolão, essa aqui eu já vou jogar ali na borda, depois eu vou fazer o plantio dela num lugar mais seco. Agora, gente, colheita feita, tem sementes que vão amadurecer e a gente pode jogar por aí em outros copos d'água, tem essas plantas aqui que eu vou aproveitar pra plantar no banhado aqui no entorno do Baixil e aí é ir pra cozinha do Sítio Punk processar essa iguaria, tem uma colheita farta aqui, ela tem uma boa durabilidade e dá pra guardar em saquinho na geladeira. Agora nós vamos pra cozinha e vamos preparar aí umas duas, três receitas básicas pra você se inspirar e incorporar mais essa hortaliça não convencional ao seu cardápio. Gente, processo básico aqui, não vou mostrar o passo a passo aqui, é culinária selvagem. A ideia é você fazer em casa. Então, nada de passo a passo, é aquele refogado tradicional que a gente faz aqui, ó. Então, o que que tem aí? Cebola picada, um pouco de azeite, um pouco de manteiga. daqui a pouquinho quando essa cebola tiver mais caramelizada, eu vou adicionar aqui o nosso famoso pesto de cipó-alho. Se você não sabe o que é cipó-alho, consulte o nosso livro Mansou a Aliácea da Família Bignoniácea. Quer detalhes? Veja no nosso vídeo aqui no canal do Sítio Punk oficial, em breve, pra você ver esse programinha aí. Agora, o que que a gente vai fazer naquele refogado? Olha, eu cozinhei aqui um filé de pato aqui, ó. Eu vou aproveitar essa água, foi cozido sem sal, porque isso aqui vai pra papinha do Noah também. Essa água com um pouco de gordura do pato, saborosíssima. A gente poderia fazer um caldo, né? O nutriente tá aqui, muito nutriente, mas como a gente tem uma cachorrada boa aqui no Sítio Punk, eu vou dar essa aguinha nutritiva pra eles, vou incorporar na ração deles. Nossa, é um caldo nutritivo, perfeito, né? Então, quando você for cozinhar peito de frango, pato, coelho, o que for, pode cozinhar assim. E aí, aquele segredinho, né? Que eu aprendi esses dias com a Sharon aqui em casa, é... Isso aqui tem um pouco de osso, mas a panela tá meio detonada, tem que levar pra consertar, mas olha aqui, Então, peito de frango, magre de pato, no caso aqui, com um pouquinho de... A gente sacode aqui, ó. Se eu tirar isso aqui antes que aconteça um acidente. Então, só sacudir. Tem um barulhinho porque tinha um mocinho junto, não era filezão puro. Olha lá que maravilhoso! Olha lá! Essa panela já tá meio detonada, né? Mas, tá pronto aqui o nosso... Olha aí! Desfiadinha, parece carne moída, então perfeito pra fazer recheio de pastel. Nossa! Mesmo sem sal, saborosíssimo! Esse vai ser o nosso matéria-prima pro refogado de couve de água. Olha, galera! Maravilhoso aqui, ó! Olha que cara de couve refogadão, espetacular, de liminocares flava, o nosso mureré ou couve d'água, brócolis d'água, né? Tá prontinho pra comer, ó! Olha a consistência, coloração, ficou muito boa, não coloquei bicarbonato de sódio, poderia ter feito como a minha mãe, né? Que colocava bicarbonato de sódio pra manter, uma pitadinha de bicarbonato de sódio, passarinho cantando aqui no City Punk, olha que maravilha! Nossa! Espetáculo! Já tá pronto! Se você é vegano, não precisaria nem ter colocado essa manteiga, se você tem intolerância à lactose, e se você quer vegano, tá pronto, né? Ela tem um leve amargor, um retrogosto levinho, muito gostoso, melhor que tipo taioba. Então, gente, aqui tem aquele peito de pato, né? Que a gente cozinhou, desfiou, né? Abalançando a panela de pressão, vou guardar um pouquinho pro Noah, né? Pras comidinhas do Noah, mas só pra dar um up aqui, ó, só pra mostrar, pra dar uma incrementada nele, mesmo assim, ó, é muito, muita couve d'água, muito mureré, e pouco pato, só pra dar um, um plus aqui, a gente não vai colocar muito, colocar mais um pouquinho, né? Pato selvagem, caipira aqui do City Punk, ó, então vai dar um plus aqui, é a nossa comida, isso aqui pode ser, acompanhamento, a gente já vai levar isso aqui pra mesa, vai ser a nossa refeição. Então, essa planta, seja as inflorescências, os botões florais, as flores, ou as folhas, tem um potencial imenso pra culinária japonesa, por exemplo, pode entrar no yakisoba, e lá na Tailândia, eles fazem, em Laos, na Tailândia, eles fazem uma salada com carne, chamada lard, né? Essas informações estão no livro pano. Então, isso aqui agora a gente vai reservar, depois já vai pra mesa. Isso aqui a gente vai congelar pra alimentação do Noa, e agora eu vou fazer o empanado frito das inflorescências, com botões florais, flores, e até os frutos. E aí a gente já vai pra mesa pra finalizar esse programa apetitoso de uma planta aquática, negligenciada, subutilizada, e mais do que isso, desconhecida de boa parte da população brasileira, apesar de ter até cultivo comercial em Java, em outros países. Aqui, até a planta é desconhecida, e as pessoas, às vezes, têm nos seus pondes, aqueles laguinhos de fundo de casa, nos condomínios, poderia estar incorporando essa planta. É o que a gente chama de paisagismo produtivo. Você tem um jardim belo e que vai pra panela, vai pro prato e pra sua barriga. A famosa biodiversidade que entra pela boca. E aí, realmente contribui pra segurança alimentar e nutricional das pessoas em casa, e também poderia estar na merenda escolar, nos restaurantes, como uma verdura. E a expectativa desse programa é uma revolução no campo e na cozinha com a diversificação de cardápio. Vamos lá! Gente, maravilha, como sempre, esse momento apetitoso, saboroso, pra deixar você em casa ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você estiver, salivante, com água na boca, com a ideia realmente de incorporar esta e muitas outras punk, muitas outras plantas alimentícias ao seu cardápio. Sejam elas hortaliças folhosas e floríferas, como esta aqui, ou frutíferas, como algumas que a gente já mostrou e tantas outras que estão aqui no livro punk. Se você, então, ficou curioso, quer conhecer mais sobre as punk, se inscreva no nosso curso online, o istoepunk.com.br e link e informações você encontra na bio do nosso perfil no Instagram, o arroba sitiopunk, assim como no meu site, o valdeliknup, tudo junto, .com.br. Relembrando, como eu citei no início do vídeo, mas vai que você deu uma puladinha, relembrando que esse canal, sitiopunk, que você está inscrito, está com os dias contados. A partir da primeira semana de abril, ele está fora do ar. Então, inscreva-se já em Sitio Punk Oficial, a gente teve um problema nesse canal e a gente vai migrar todos esses 90 vídeos que a gente vai ter até lá para um novo canal. Se inscreva, compartilhe com seus alunos, com seus amigos, familiares e todas as pessoas que têm interesse pelas punk. Quais são essas pessoas? As pessoas que comem. Portanto, todos nós somos seres heterotróficos e temos que consumir um outro ser vivo para sobreviver. Então, punk é uma questão de soberania alimentar, é uma questão de segurança nacional e planetária. Então, está na hora de termos políticas públicas sérias, não só empreendedorismo pessoal e divulgação pessoal. Isso precisa virar política de Estado, não só de governo, para realmente incorporar essas iguarias ao seu cardápio. Então, vamos lá. Finalizando aqui, temos o tempurá ou o empanado, o adorê das inflorescências aqui, esse talo assado que foi uma iguaria e aquele refogado parecido com couve com desfiado de pato. Agora, para não falar de boca cheia, eu vou encerrando por aqui. Estou tomando um suquinho de cupuaçu. Punk da veia, até o próximo programa e curta as punk. Vamos lá.